Olá galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial de Zelda The Link of the Past e do SNES e vamos ver o final aqui, vamos confrontar praticamente o último chefe, mas primeiramente eu vou encher a minha energia, que a minha energia já está bem lá embaixo a minha energia já está bem aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá e a terra vamos ao falar que a Fadinha, vamos jogar aquele frasco vazio em cheiro de magia, não custa nada né Olá, você quer deixar isto? Sim Pronto Ganhou um potinho de magia de graça Isso é bom demais Eu nunca imaginei que um garoto me desse tanto trabalho E é inacreditável que você tenha derrotado a guerra O mestre da escuridão Duas vezes eu destruirei você e conquistarei o mundo da luz e da escuridão ao mesmo tempo Então vamos ver E se o senhor deixar você fazer isto? O mestre da escuridão O mestre da escuridão Se você está indo bem, você pode quebrar esta técnica secreta da escuridão Pronto O mestre da escuridão Pronto É isso aí pessoal Chegamos a mais um final Mais um game Bem-vindo Newton Eu sou a essência do Triforce Que o Triforce concederá os desejos do coração e mente de quem tocá-lo Se uma pessoa com um bom coração tocá-lo, ele concederá seus bons desejos Se uma pessoa com um mau coração tocá-lo, ele concederá o mal Se mais forte o desejo, o mais forte é a expressão do Triforce O desejo de Ganon foi conquistar o mundo, levando a terra dourada à escuridão Ganon estava construindo sua força aqui, para conquistar o mundo e realizar seu desejo Mas agora você destruiu Ganon O mundo escuro desaparecerá O Triforce está esperando um novo dono A força está em suas mãos Agora toque isto e faça um desejo A força está em suas mãos A força está em seu desejo A força está em suas mãos Tchau, tchau. 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 Já creio. Tchau.